Ah, como é bom viver por aqui, nessa minha linda Terezina Eu gostei muito de te ver crescer, viraste uma bela menina O meu amor cada vez é maior, por isso que eu amo pra você Eu só sei te amar, só sei te querer, mas agora eu quero só você Ah, como é bom viver por aqui, nessa minha linda Terezina O meu amor cada vez é maior, viraste uma linda menina Esse amor cada vez é maior, por isso que eu amo pra você Eu só sei te amar, só sei te querer, mas agora eu quero só você Quero rever meus amigos, andar pelas ruas, no rio mergulhar Vou passear nos mercados, comer um bocado, as delícias de lá Quero ver o astro rei, se funde beijando e no espelho d'água Quero rever a donzela que saiu da janela, me deixando mágoa Quero rever a donzela que saiu da janela, me deixando mágoa Só quero você, só amo você, vou pedir sua mão ao seu pai Terezina Em outras cidades, não amei de verdade, eu vou me casar com você Terezina Só quero você, só amo você, vou pedir sua mão ao seu pai Terezina Em outras cidades, não amei de verdade, eu vou me casar com você Terezina Ah, como é bom viver por aqui, essa minha linda Terezina Eu gostei muito de te ver crescer, viraste uma bela menina O meu amor cada vez é maior, por isso canto pra você Eu só sei te amar, só sei te querer, mas agora eu quero só você Teguninha Ah, não viver pelas ruas, andar pelas ruas, no rio mergulhar Vou passear nos mercados, comer um bocado, as delícias de lá Quero ver o astro rei, se pondo beijando e no espelho d'água Quero rever a donzela, que saiu da janela, me deixando mágoa Quero rever a donzela, que saiu da janela, me deixando mágoa Só quero você, só amo você, vou pedir sua mão ao seu pai Terezina Em outras cidades, não amei de verdade, eu vou me casar com você Terezina Só quero você, só amo você, vou pedir sua mão ao seu pai Terezina Em outras cidades, não amei de verdade, eu quero casar com você Terezina Bom dia minha gente, maravilha, olha a gente aqui começando essa manhã de domingo Nossa Terra, aqui pela TV, que é sucesso, não velho? Bom demais Antena 10, faz TV do jeito que você gosta, aqui, nessa maravilhosa TV Pedindo a mão de Terezina, né? Tu quer casar com Terezina, cara? Terezina e Timon Casaria com Terezina e Timon? Eu tô casado com Terezina e Timon Bem pertinho, já aproveito logo, mandando esse grande abraço pra todos aí de Timon E dizendo a você que o nosso cenário é esse popular, é esse nordestino Aqui cantam pessoas do forró, do chote, do chachado, saxofonista Conta história, moda, aqui passa de tudo Bom dia meu amigo Pesce, Gero Ilso e Forró Adilatada Bom dia querido Bom dia meu Pesce, meu amigo Lázaro, aproveitando sua audiência Eu quero dizer que esse mês de junho tá legal Muito desarraiar, né meu amigo? Muito desarraiar, né? Muita cultura boa Tu tocou essa semana onde? Rapaz, eu tive ontem no pessoal do Jeep, a galera do Jeep Meu amigo Ricardo, a dona Meira, obrigado pela presença E hoje como sai daqui, vai pra onde? Vou pra casa É isso, deixa eu deixar falar com o meu povo do Corfo dos Recados, meu amigo Mandar um abraço pro João da Gráfica Lá da Gráfica Sol Nascente Grande, competente, uma gráfica que faz um trabalho maravilhoso Mandar um abraço pra Maristessa, publicitária, promotora de eventos Minha amiga do time do Lázaro Filinto, esse grande ex-competente Grande ex-carvalho Muito competente, publicitário, de mão cheia Mais um abraço pro Luizinho Lá da Mafoá, cara, eu estive lá no Arraia, segunda-feira Lá perto da Rua Bahia Lá Rua Bahia Pense num povo lindo, povo maravilhoso aí da Rua Bahia Mandar um abraço pro doutor Fernando Modesto E sua irmã Cláudia Modesto Gente que o Brasil precisa ainda mais Sabe pra quem? Meus amigos da R.A. 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 Viagem Lá de Timon Lá da rodoviária O Adão Do Promorá E ainda mais o Mariano do Renascença Mandar um abraço também pra negrada do blog Teresina Cotidiano E pra minha amiga linda, maravilhosa Dina Magalhães Que lançou quinta-feira no Salipe O seu livro Segredos do Sucesso A Dina é boa Conhece a Dina? Já na lista, primeira Antes da gente começar a tocar Deixa eu falar aqui de um assunto Eu recebi, viu, Ivaldo? Recebi muitas perguntas Na minha Precateção Recebi muitas perguntas na minha rede social Gente perguntando assim Lázaro Por que que você quer ser pré-candidato a vereador? O que que motivou você a ser pré-candidato a vereador? Eu tô dizendo pra você que eu sou pré Precateção você que tá me ouvindo Eu ainda nem passei na convenção Mas eu preciso explicar Eu vou responder de seguinte forma A pessoa chegou pra mim, uma jornalista, e disse Você é um publicitário Você é um secretário Você é um homem de televisão Você é um homem de rádio Você é um escritor Escreveu vários livros O que é que você quer se metendo com política? Você é um cidadão honesto De bem Eu disse Exatamente por isso Exatamente Porque eu sou uma pessoa de bem Sou um cidadão honesto Meu passado, meu presente Limpo E se nós Eu, você e você Não entrarmos pra ser pré-candidato Vai continuar Essa mesma sujeira que tá aí Se nós não entrarmos Não participarmos Nós vamos continuar Só vendo eles fazerem Então, o que que eu quero? Eu fiz um grande trabalho Na Secretaria de Cultura Né, Peixe? Verdade Fiz um ribulício Nesses três anos e meio A prova é que eu ganhei quatro vezes Como o melhor secretário Da gestão do Firmino Filho Então, eu estou credenciado Né? Preparado e credenciado Pra ser um pré-candidato Então, esse é o grande motivo Que eu quero É fazer Fiz muita coisa na cultura Mais de 40 anos na cultura Agora, eu quero fazer Se Deus me dê a graça E eu passar de pré Pra candidato Realizar Por nossa Teresina Porque eu amo essa cidade E vivo Pra essa cidade Tá explicado, meu amigo Que perguntou na rede Um grande abraço Agora, a gente tá conversando demais Peixe, canta um negócio pra nós Vamos cantar Canta um negócio pra nós Vamos cantar um negócio Assim bem gostoso Pode ser o que você quiser São João Taê Essa zoada só tem aqui Como é que faz? É o Nossa Terra Aqui na Antena 10 A Poderosa Basta e vem do jeito Que você gosta Eu tenho pra vender Quem quer comprar Polo de milho Vou recocar Mas eu tenho pra vender Quem quer comprar Pete chinelo E alíquim canela Moleque está daqui Me deixa trabalhar E só saio correndo Pra virar espaço E vou passar um ano Pra todo lugar E uma vendia No canto da rua Vou numa galheira E acendo em mar Tomar uma picada Com uma boa assada E olha pra Maria do João E uma vendia No canto da rua Quando uma galheira E acendo em mar Tomar uma picada Com uma boa assada E olha pra Maria do João Como é que é? Como é que é? Ô mulher que bonito Cortar E achar um milho Com uma boa assada E grudiu por de carro A pagada de arras Que é me levar Por que Deus Fondeiro No canto da rua Fazendo floreio Pra gente dançar E zé que pucina Fazendo o rei Daí o rongo Do folio sem parar E os fondeiros No canto da rua Fazendo floreio Pra gente dançar E zé que pucina Fazendo o rei Daí o rongo Do folio sem parar Quem dera a tela de novo O gaflomo Isso é forró de latada Vai gato Quem dera a ter você de novo De novo Chegando Quem dera a ter você de novo De novo Chegando Quem dera a ter você agora De novo Me amando O sucesso é o tempo de lua Na beira do bar A puné na rede Chamei É daqui Chamei De lá O bambu Com tanto desíduo Que dor e que grito Tchau Mas quem é que não tem saudade De tempo Que foi tão feliz E essa é a lei Viva o Nordeste Como é que é Arrófotos desocupados Eu tava era dançando Quem dera a ter você de novo De novo De novo De novo Chegando Chegando Quem dera a ter você agora De novo Me amando Gostaria a ter você de novo Já tá de novo De novo Chegando Quem dera a ter você agora De novo Te amando Gostoso É do tempo Que lua na beira Gostoso E mais A puné na rede Chamei É daqui Chamei Quem dera a ter você de novo Rapaz O amor faz muita falta Tu ainda te lembra dela Não lembro Aquela que te botou Pra dormir Pra dormir E botou Hein Do cachorro Não pode contar de novo Olha só Estou lançando aqui agora Depois desse São João Mais um livrinho Artigos de primeira necessidade Lausa do Piauí Lausa é É Lausa Lázaro do Piauí Artigo de primeira necessidade Tive a honra Muito grande De ser Apresentado Nada menos Por Salgado Maranhão Salgado Maranhão É hoje Talvez um dos artistas mais Talvez um escritor Mais famoso Do Brasil Vivo Traduzido Pra mais de 18 países E ele pegou meu livro E disse Lázaro Eu queria Apresentar o seu livro Porque você É um sobrevivente Nordestino Dessa luta Que há muitos abates E que poucos Sobrevivem É um brilho próprio Não é um livro de autoajuda É um livro das histórias Que eu vivi Não inventei E nem criei Verdade Tá vivido Tá contado aqui Né É só pra me contar Que é pra ver se serve De exemplo Ah sim rapaz Agora vai ter Olha Grande festa Terê Junina Terê Junina Participou de Terê Junina Em 2006 É uma festa junina Executada pela prefeitura Através da fundação cultural Mons. Chaves Quando eu assumi A secretaria Em 2013 O Piauí Terê Junina Estava simplesmente Há 16 anos Sem São João É verdade Aí não dá Há 16 anos Uma cidade com quase Um milhão de habitantes Há 16 anos Sem São João Sem cultura Então nós criamos O Terê Junina Que está voltando Teve um ano passado Que não pôde haver A crise estava muito forte Mas o prefeito Realmente entendeu A necessidade Dessa festa junina E estamos aí de novo Voltando com o Terê Junina Na gestão do meu amigo Paulo Murilo Tá continuando O nosso trabalho lá Vai ser uma festa E começa sexta-feira Começou sexta-feira Lá no céu Santa Maria da Codipe Vai Teve depois Na programação Lá Sábado no Mocambinho Hoje e domingo Deixa eu ver aqui Hoje e domingo tem É uma programação Muito grande A gente mais tarde Vai ler pra você Todos os bairros Que vão haver Até o final do mês de junho Nós vamos ter Terê Junina Promoção da Prefeitura Através da Fundação Cultural Mons. Chaves Não perca É um grande folguedo Já que acabaram aí Os folguedos do Estado Não tem mais Ninguém sabe mais Quando é os folguedos do Estado Se é Se é em Júlio Se é agosto Se é setembro O nosso tá lá O nosso Da Prefeitura Tá lá Agora em junho Terê Junina 2016 E pra falar em São João Vamos tomar um café Tomar um copo d'água Deixo vocês com Gero Wilson Desse jeito O peixe Forró dilatada É São João É São Pedro É São Antônio Vambora menino Qual é o tom menino Nossa Sancondinha chora dele Bora embora Aproveita gente Que o pagode É quente É forró Pra toda essa gente Se espalhar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a palha boa Vamos gente aproveitar Eita pessoa boa Eita pessoa Eita pessoa Eita pessoa Eita pessoa boa Vamos gente aproveitar O sanfoneiro No resto lengo Desse fole Não é mole Todo mundo aqui Sem mole Com o seu resto lenga O sanfoneiro O sanfoneiro Que não só faz Resto lengo Quando sai do lengo Lengo Bota pra improvisar É desse jeito É só assim né Desse jeito Aproveita que é São João hein